Meu Pai Oxalá Me mostre o caminho que eu tenho que seguir Meu Pai Oxalá Me mostre o caminho que eu tenho que seguir Este caminho que me leva a um lugar maravilhoso Chamado de caridade para o bem da humanidade Levando a fé e o amor, buscando a felicidade Por isso eu digo, por isso eu digo Meu Pai Oxalá Me dê a vossa força pra mim não desistir Meu Pai Oxalá Me dê a vossa força pra mim não desistir Este branco que vós traz É a cor da nossa paz Esta paz que tanto insisto Contra a guerra eu não desisto Então eu mostro tudo isto Carregando a minha cruz Por isso eu peço Por isso eu peço Por isso eu peço Meu Pai Oxalá E atendo o meu pedido Eu hei de conseguir Meu Pai Oxalá Conseguir buscar a graça de vencer na vida assim A missão que vós me destes dia a dia até o fim E no final da caminhada E no final da caminhada Não ficar devendo nada Por isso eu insisto Por isso eu insisto Meu Pai Oxalá Me mostre o caminho Que eu tenho que seguir Meu Pai Oxalá Me mostre o caminho Que eu tenho que seguir Meu Pai Oxalá Meu Pai Oxalá Me mostre o caminho Que eu tenho que seguir Meu Pai Oxalá Me mostre o caminho Meu Pai Oxalá